Presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar a proposição da comissão e a debater a situação da barragem da mina de Serra Azul, em Itatiaio Sul, na região metropolitana de Belo Horizonte, que nos últimos dias foi reclassificada para o nível 3 de emergência e que, de acordo com os relatos de vários veículos de comunicação, corre grande risco de rompimento. Presidência informa o recebendo as seguintes correspondências, o ofício do senhor Francisco de Paula Vitor Santos Pereira, Procurador da República do Ministério Público Federal, prestando informações relativo ao requerimento 11.601 de Autoridade Desdeputada, informando que a Delegacia de Polícia Federal de Valadares apurou o fato relatado sobre a atuação de empresas de vigilância privada na cidade de Teoflotone. O fiz da senhora Sandra Guimarães Cardoso, promotora de justiça do Ministério Público, prestando informações relativas ao requerimento 4.813 de Autoridade Desdeputada, informando que a possível prática de ato de improbidade administrativa pelo Tenente-Coronel Jabes Andrade Campos, comandante do 46º Batalhão da Polícia Militar. O ofício do senhor Daniel Machado, escrivão de polícia da Polícia Civil do Estado de São Paulo, prestando informações relativas ao requerimento de autoria desta comissão. Relativos ao requerimento 8.002 de 2021 de Autoridade da Comissão, informando que analisou a mídia encaminhada e, após realização de busca na web sobre o citado conteúdo do DVD, Mulher Executada por Traficantes, encontrou informações sobre a execução de uma jovem de 21 anos, Adriana Miranda Brás, que fora vítima do município de Igarapé, Miri, localizado no Nordeste do Estado do Pará. O ofício do senhor Rogério Greco, secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, prestando informações relativas ao requerimento 8.696. 9.383. O ofício do senhor Jarba Soares Júnior, procurador-geral de Justiça do Ministério Público, prestando informações relativas ao requerimento 9.401. O ofício do senhor Iago Condéu Baldo de Carvalho, da Advocacia Geral do Estado, prestando informações relativas ao requerimento 9.402. O ofício do senhor Marcos Paulo de Souza Miranda, promotor de Justiça do Ministério Público, prestando informações relativas ao requerimento 9.416. O ofício do senhor Erlon Dias do Nascimento, Botelho, comandante do Corpo de Bombeiros Militar, prestando informações relativas ao requerimento 9.435. O ofício do senhor Rodrigo Souza Rodrigues, comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 9.464. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública, cuja finalidade é debater a situação da barragem da mina de Serra Azul, em Itatiai Sul, na região metropolitana de Belo Horizonte, que nos últimos dias foi reclassificada para o nível 3 de emergência e que, de acordo com os relatos de vários veículos de comunicação, corre grande risco de rompimento. A presidência convida a tomar assento à mesa dos trabalhos o senhor capitão BM, Paulo Henrique Camargos Firme, diretor de redução de risco de desastre da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, representando este ato, o coronel PM Oswaldo de Souza Marques, coordenador da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, chefe do gabinete militar do governador. O senhor Afonso Henrique Ribeiro, gerência de recuperação de área de mineração e gestão de barragens, representando a senhora Marília Carvalho de Melo, secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Considerando aqui os espaços que nós temos na mesa, vou pedir à senhora Alice Libânia Santana Dias, diretora de gestão de resíduos da Fundação Estadual do Meio Ambiente, que também está representando, que se coloque aqui na primeira cadeira, uma vez que a gente vai ter dificuldade com o número de assentos. mas a senhora se sinta também da mesma forma que representando a secretária Maria Carvalho de Melo. Juliana da Silva Pinto, coordenadora-geral do município de Itatiaio Sul, representando Adélcio Rosa de Moraes, prefeito da Prefeitura Municipal de Itatiaio Sul. para representando a empresa AcelorMittal, convidamos o senhor para tomar assento à esquerda da mesa, o senhor Wagner Brito Barbosa, diretor-geral em mineração e bioflorestas da AcelorMittal. Também convidamos o senhor Carlos Henrique Trindade Silva, coordenador de serviços técnicos da AcelorMittal. registramos e agradecemos a presença de forma remota do doutor Lucas Silva e Greco, representando o promotor de justiça, representando esse ato, o procurador-geral de justiça Jarba Soares Júnior. Muito obrigado pela presença virtual, através de videoconferência, doutor Lucas Silva. O presidente se indaga ao público presente se há algum cidadão representando a comunidade lá de Itatiaio Sul, aqui presente. Ok. Passa-se a segunda fase da terceira parte. A presidência se informa que o autor do requerimento, o ilustre colega deputado João Leite, não pôde comparecer até o presente momento, encontra-se com a sua esposa, auxiliando a sua esposa no hospital, numa necessário atendimento de emergência de sua esposa. Por isso, até o presente momento, não se faz presente. E vamos avaliar aí se haverá condições do deputado João Leite ainda comparecer à audiência pública. Então, ele é o autor do requerimento, e eu queria aqui deixar isso aqui consignado, a ausência dele está devidamente justificada por ter que assistir a sua esposa até o hospital. Considerando a ausência do autor do requerimento, considerando que o tema é um tema que nos preocupa muito, e aqui eu tenho certeza que tanto a Prefeitura Municipal de Itatiaio Sul, o município, de uma forma em geral, os seus moradores, o Ministério Público de Minas Gerais, a Comissão de Segurança Pública, a Defesa Civil, a Defesa Civil Estadual, e a Comissão de Segurança Pública desta Casa, nós temos uma preocupação enorme com esse tema. Falo isso com muita, eu diria até, com muita tristeza, porque foi o autor da Comissão Parlamentar de Inquérito que investigou a tragédia criminosa praticada pela empresa Vale no município de Brumadinho, quando o crime ocorrido no dia 25 de janeiro de 2019. Eu tive a oportunidade de, no sábado, logo pela manhã, ir até Brumadinho visitar pessoalmente o que estava ali acontecendo. E de lá para cá, nós produzimos aqui uma comissão parlamentar de inquérito, o Ministério Público Estadual também atuou de forma concomitante, a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais também atuou, e o que nós vimos, assistimos, em relação aos órgãos que deveriam fiscalizar com mais afinco, que era a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, que era o COPAN, que era a Agência Nacional de Mineração, simplesmente não fazia nenhum tipo de fiscalização. Uma coisa, sim, gravíssima naquele episódio. E nós conseguimos, ao fim daquela comissão parlamentar de inquérito, provar que a tragédia foi criminosa e que a Vale sabia de todos os riscos que poderiam acontecer em relação aos fatos que aconteceram. Então, o que nós queremos aqui, com os representantes da empresa, é que jamais nós podemos permitir que outra tragédia como aquela, não só a de Brumadinho, mas também de Mariana, possa acontecer. E as informações que chegaram até a Comissão de Segurança Pública, através do ilustre colega deputado João Leite, que, de forma diligente, atendendo o apelo da população, produziu o requerimento para essa audiência pública. Devemos lembrar que a defesa civil está afeta à Comissão de Segurança Pública da Assembleia, por isso o requerimento foi aportado aqui nesta comissão. E nós sabemos que uma situação como essa não pode, nós não podemos mais deixar de tomar todo e qualquer cuidado, e principalmente no aspecto da prevenção. Os ensinamentos dos episódios de Mariana e de Brumadinho devem servir para o resto da vida, pelo menos aqui no Estado de Minas Gerais e no Brasil. Obviamente no mundo inteiro, mas principalmente aqui mais próximo de nós. Nós não podemos permitir. Como eu disse aqui, as informações chegadas ao deputado João Leite, que aportou e compartilhou conosco aqui na Comissão de Segurança Pública, e aqui colocada no seu requerimento, esta reclassificação para o nível de emergência 3, o que pode ocorrer uma queda iminente da barragem. A barragem é uma barragem amontante, nós vivenciamos esse assunto exaustivamente durante a Comissão Parlamentar de Inquieta de Brumadinho, e mesmo que ela esteja parada desde 2012, como são as informações aqui que chegaram para nós, a preocupação existe. E eu quero entender que a Prefeitura Municipal também deve estar muito atenta a este processo. Então, antes de passar a palavra aos representantes da empresa, nós vamos ouvir aqui para saber que tipo de fiscalização está sendo feita, quais as informações que a Defesa Civil tem sobre o local, que tipo de medida preventiva a Defesa Civil está iniciando, que tipo de ação a Prefeitura já tomou de providência, porque a Prefeitura tem uma responsabilidade, eu diria, imediata, porque está mais próxima da população, para depois nós ouvirmos os representantes da empresa. Então, eu passarei a palavra neste momento, já que, e no momento adequado, farei as perguntas aos representantes da Celorm e tal. Eu gostaria de passar a palavra, neste momento, à senhora Juliana da Silva Pinto, que é coordenadora-geral do município de Itatiaio Sul, representando o senhor prefeito, o senhor Adelso Rosa de Moraes, da Prefeitura Municipal de Itatiaio Sul, inicialmente, à senhora de esporá de 10 minutos para a intervenção da senhora. A senhora tem a palavra, fique à vontade. Bom dia a todos. Meu nome é Juliana, sou controladora-geral do município de Itatiaio Sul, falo na pessoa do senhor prefeito, Adelso Rosa de Moraes. Respondendo às indagações, em relação à barragem, quais são as medidas que o município tem tomado, primeiramente, nós temos acompanhado de perto as ações da empresa Arcelor em relação à barragem. Nós contamos com a coordenadoria de defesa civil municipal, temos um contato direto com a empresa, com o coordenador do PAI-BM, que é o senhor Carlos Trindade, que está aqui presente. Praticamente, todos os dias, a gente tem um contato. Fomos até a barragem visitar, em loco, ver a sala de controle, como é feito, como todo o procedimento de segurança, ele é realizado. Temos acompanhado, obviamente, barragem nos traz preocupações, enquanto representante dos munícipes, enquanto representante daqueles que faziam parte da zona de autossalvamento, dos atingidos, nós temos o dever também legal de fiscalizar. E é o que nós temos feito até então. As minhas considerações são essas. Sra. Juliana, é que a senhora foi breve, muito breve. A Prefeitura, que tipo de medida ela tem tomado no sentido da prevenção, em relação à população, que tipo de medida concreta, se ela já acionou o Ministério Público, se ela acionou a Secretaria do Meio Ambiente, se ela tem acionado os órgãos, a Agência Nacional de Mineração, a Prefeitura tem tomado esse tipo de providência em relação à prevenção e à precaução em caso de um rompimento iminente dessa barragem? Inicialmente... Microfone, por favor. Perdão. Inicialmente, todos os boletins nos são enviados também pela empresa. Todos os boletins que são enviados a essas, tanto à Secretaria do Meio Ambiente, quanto às informações que são dadas ao Ministério Público, também são enviadas para a gente. Para nós, enquanto município, enquanto defesa civil também. A defesa civil do Estado também nos presta um suporte, então, acompanhamento, divulgação das informações em relação a todas as informações que norteiam esse assunto, nós temos cuidado também. Em relação ao PAI-BM, a Prefeitura? Sim, sim. O PAI-BM é apresentado, foi apresentado para a gente, enquanto defesa civil, eu falo a gente porque eu faço parte da defesa civil também. Nós tomamos o cuidado de fazer uma análise, de ponderar alguns quesitos para melhorar quando necessário. Então, andamos fiscalizando, com certeza, todas as ações da empresa no que diz respeito ao PAI-BM, às questões de segurança. Ok. Vamos passar a palavra ao senhor Afonso Henrique Ribeiro, e caso o senhor Afonso queira também que a Alice complemente, é só manifestar. Ao senhor Afonso Henrique Ribeiro, da Gerência e Recuperação de Áreas de Mineração e Gestão de Barragens, aqui representando a secretária de Meio Ambiente. O senhor tem a palavra. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. Cumprimento inicialmente o excelentíssimo deputado Sargento Rodrigues, aproveitando também, cumprimentando os demais membros da mesa e toda a plateia. inicialmente em nome da secretária e da secretaria da FEAM, agradeço o convite para a discussão desse importante tema. Bem, eu atuo atualmente como coordenador do Núcleo de Gestão de Barragens da FEAM, vinculado aí à Gerência de Recuperação de Áreas de Mineração. Falando especificamente sobre a temática objeto da audiência, a barragem de rejeitos da ArcelorMittal, ela está enquadrada dentro dos critérios da Lei Estadual 23.291, de 2019, e é acompanhada pela FEAM, no que tange ao Programa Estadual de Gestão de Barragens. A empresa, ela apresenta no âmbito do CIGIBAR, que é o nosso sistema, as informações relativas àquela estrutura. Desde o primeiro acionamento de emergência, ainda nos idos de 2019, a empresa é obrigada, por força da legislação, a apresentar a documentação no âmbito do Sistema Eletrônico de Informações que é acompanhada, que é vistoriada pela FEAM e os demais órgãos do Sistema Estadual de Meio Ambiente de Recursos Hídricos, naturalmente, cada um com a sua temática. Então, nesse sentido, a partir do momento que foi acionado o PAI, a empresa, como disse, ela apresenta os relatórios e aí são avaliados tanto pelo IGAM quanto pelo IEF e pela FEAM. Bem, no início deste ano de 2022, especificamente em fevereiro, 16 de fevereiro, a Agência Nacional de Mineração publicou a Resolução 95, que consolida aí as normas de gestão de barragens, consolidando, de certa forma, aproximadamente, são cinco resoluções, algumas normas foram expressamente revogadas, e trouxe aí um espectro de novidades e atualizações no que tange ao gerenciamento de barragem. Em função disso, a empresa adotou, no dia 22 de fevereiro, também, acionou o nível 3 de emergência, em função de atualização do fator de segurança da norma. A partir disso, ela seguiu com o rito, também colocado pela norma, de protocolar os relatórios em função desse acionamento. Vale dizer, anterior a esta audiência, nós verificamos junto aos órgãos e tais documentos estão ainda em avaliação como de praxe. Vale ressaltar também, nós tivemos na barragem, em novembro do ano passado, em novembro de 2021, durante a operação que nós chamamos de operação integrada do período chuvoso, que envolve, inclusive, a participação do corpo de bombeiros, a própria defesa civil, tanto estadual quanto municipal. A estrutura, em função do acionamento até então nível 2, estava impedida, por força também da norma, de ser acessada em loco. Então, foram utilizados equipamentos de drone, outros equipamentos. Bem, seguimos então na avaliação, no acompanhamento desse acionamento do nível 3 e finalizando, o sistema estadual de meio ambiente e recursos hídricos acompanha esse acionamento e tende, em breve, a emitir o parecer sobre toda essa documentação protocolada pela empresa no âmbito dos nossos sistemas, seja o SIGIBAR quanto o do próprio SEI. Sr. Presidente, são essas considerações, siga à disposição. O senhor disse que a FEAM esteve lá junto com a Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, em novembro de 2021, foi isso? Em novembro de 2021. E quando o senhor fala a FEAM, é algum técnico ou foi o senhor mesmo e a senhora Alice? Os senhores estiveram lá? Perfeito. Sr. Presidente, hoje a FEAM, ela dispõe de um corpo técnico, de uma equipe técnica responsável pela fiscalização in loco de todas as estruturas cadastradas. Eu não sei precisar aqui o nome do técnico, mas, no âmbito dessa operação integrada, nós tivemos uma equipe que da FEAM foram dois técnicos somados a outra equipe dos outros órgãos. Ok? Ok. Mais alguma consideração? Por hora, não. Siga a disposição. Vamos passar a palavra ao capitão BM Paulo Henrique Camargos Firme, que é o diretor de redução de risco de desastres da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil. Este ato representa o coronel Oswaldo. Comandante, o senhor tem a palavra. Primeiramente, muito bom dia a todos. Cumprimento ao deputado Sargento Rodrigues, que muito nos honra. E agradecendo pelo convite, que é sempre bom discutirmos as questões em relação à prevenção, antes que os eventos aconteçam. Então, a gente vai ressaltar alguns pontos. Primeiramente, deixar claro que desde, no dia 8 de novembro de 2019, logo que a barragem entrou, foi classificada com nível 3, a Defesa Civil do Estado enviou uma equipe ao município em apoio à Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil e executou todos os trabalhos de remoção das pessoas que se encontravam na zona de autossalvamento. passado algum tempo, a barragem teve o seu nível retraído para nível 2 e agora, em fevereiro de 2022, houve uma nova elevação para nível 3. Logo que fomos comunicados pelo empreendedor e pelos órgãos fiscalizadores, entramos em contato com os devidos e esclarecemos que a elevação do nível de emergência se deu por uma reclassificação em razão da publicação da Portaria 95 da Agência Nacional de Mineração. Mas, também, como reação a essa nova classificação nível 3, fizemos um contato com a Defesa Civil do município, que é a primeira interventora, o Sistema de Proteção Nacional de Defesa Civil, ele é estabelecido de forma complementar em apoio, sempre tendo o município como sua ênfase, como o primeiro interventor das ações, o Estado em complementação e apoio e a união consequentemente. Então, todas as primeiras ações são feitas pelo município. Então, logo fizemos o contato e o município nos esclareceu que todas as pessoas que estavam na zona de autossalvamento foram removidas e continuam removidas até hoje, fator que nos deixa mais tranquilos sabendo caso aconteça, caso a barragem venha evoluir para uma possível ruptura. Então, com relação à evacuação das pessoas, a zona de autossalvamento, conforme esclarecido pela defesa do município, continua evacuada. Diante das competências que foram nos atribuídas pela Lei Mar de Lama, 23.291, publicada um mês após a rompenda da barragem de Brumadinho, uma inovação legal do Estado de Minas Gerais que trouxe muitos avanços para uma mineração mais sustentável e segura no Estado de Minas Gerais, a gente passa, a defesa do Estado passa a ter a competência por aprovar os quesitos relacionados ao plano de ação de emergência, especificamente sobre evacuação de pessoas e abastecimento de água potável para as pessoas que podem ficar com o abastecimento comprometido em caso de rompimento. Sobre esse ponto específico, o decreto 48078, publicado pelo governador do Estado, deu um prazo para os empreendedores protocolarem o plano de ação de emergência até 25 de dezembro do ano passado para as barragas que se encontrava em nível de emergência. Então, desta forma, foi feito pelo empreendedor, foi protocolado o plano de ação de emergência e ele está em fase de análise, deputado. A gente tem um prazo de 180 dias, são feitas análises sequentes por analistas independentes dentro do órgão para garantir total impessoalidade, imparcialidade no processo de análise. Então, a gente não consegue ainda dar um parecer para a comissão sobre o status, a situação que se encontra no plano de ação de emergência protocolado. Destaco que foi um requisito imposto pela Defesa Civil do Estado que antes que o plano fosse protocolado na Defesa Civil do Estado, ela passasse por uma avaliação do município, tendo em vista a importância que o município exerce no sistema de proteção e defesa civil. Então, essas palavras são simples, mas a gente fica à disposição, deputado, para qualquer esclarecimento e para qualquer informação que for necessária para o andamento da comissão. Agradecemos ao capitão Paulo Henrique e indagamos se a Alice Libânia deseja fazer uso da palavra. Por enquanto, não? Ok. Passamos a palavra ao doutor Lucas Silva Y, que neste ato é promotor de justiça, neste ato representa o Procurador-Geral de Justiça, o doutor Jarbas Soares Júnior. Doutor Lucas, liberou o microfone aí, já? Está liberado? Nós deixamos o senhor por último, exatamente porque a gente sabia que era melhor o senhor ficar nessa fase aguardando os outros manifestarem, porque a gente é que temos uma lógica de trabalho aqui. Ok? O senhor tem a palavra, fique à vontade. Bom dia a todos. Bom dia. Inicialmente, gostaria de cumprimentar todos os presentes, os participantes dessa reunião pública, na pessoa do presidente deste ato, sinto-se todos cumprimentados, pelo Procurador-Geral de Justiça, doutor Jarbas Soares Júnior, que solicitou à minha pessoa que o representasse nesse ato e essa representação não foi aleatória, presidente. Eu sou o coordenador regional das promotorias de justiça de defesa do meio ambiente que envolve a região de Itatiaio Sul, onde nós tivemos essa situação envolvendo a barragem da Barcelona-Mittal, principalmente desde fevereiro de 2019, especialmente desde fevereiro de 2019. Então, diante do acompanhamento mais próximo da situação da barragem da Barcelona-Mittal, o doutor Jarbas Soares Júnior solicitou que eu o fizesse representar nessa reunião pública. E o objetivo do Procurador-Geral de Justiça é manter toda a população, os deputados e todos os interessados na situação da estabilidade da barragem da Barcelona-Mittal explorada no município de Itatiaio Sul, com todas as informações que o Ministério Público dispõe hoje. Essa foi uma solicitação direta do doutor Jarbas que fosse repassada todas as informações que o Ministério Público possui e angariou durante todos esses anos de acompanhamento da situação da estabilidade da barragem. Então, com essa missão, o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal, na pessoa do Procurador da República, o doutor Lauro, nós passamos a acompanhar de forma conjunta a situação da barragem da Barcelona-Mittal de uma forma mais direta a partir de fevereiro do ano de 2019, que, como já foi anunciado aqui pelos meus companheiros de reunião anteriores, ocorreu o esvaziamento da população que se encontrava na zona de alto salvamento, nas as dessa barragem da Barcelona-Mittal. Desde de fevereiro de 2019, nós não temos mais pessoas autorizadas a permanecer na zona de alto salvamento da barragem de Serra Azul. Então, o que isso quer dizer na prática? Em caso de rompimento, nós teríamos essa área já esvaziada e a preservação da vida das pessoas. E aí, nós teríamos o tempo para proceder com o salvamento das pessoas que estão na zona que é inundada, mas que não configura a ZAS. Qual que é a importância dessa situação hoje lá no município de Itatiai Sul da ZAS estar abandonada já, não ter pessoas na ZAS. O que define a ZAS? A ZAS seria o território que, em caso de rompimento da barragem, as próprias pessoas que estivessem ali naquele local teriam que providenciar a sua salvação. por isso que chama zona de autossalvamento. Os poderes públicos, a empresa, não teriam tempo hábil para poder estar auxiliando essas pessoas a sair da situação de perigo. Então, essa situação hoje está afastada no município de Itatiai Sul em razão desse esvaziamento da ZAS desde fevereiro de 2019. A mancha de inundação da barragem de Serra Azul, presidente, esse caso específico da barragem da Seloma e tal, ela se confunde praticamente com toda a mancha de inundação. Então, isso equivale a dizer que nós temos a situação dessas pessoas que estavam em situação de perigo, sendo na zona de autossalvamento ou no restante da mancha de inundação, hoje já praticamente afastada do município de Itatiai Sul. Isso não quer dizer que nós não tenhamos outras preocupações, presidente. Além da população, nós temos também a possibilidade de um eventual rompimento atingir o reservatório do Rio Manso, que é responsável, se não me engano, praticamente 60% do fornecimento de água para a região metropolitana. Então, essa situação também já foi trabalhada junto à Copasa, a empresa Selomital já realizou as tratativas junto à Copasa para tentar mitigar esse problema, se ocorresse eventual rompimento. Nós temos também a mancha de inundação atingindo a BR-381. Outra situação também foi objeto de preocupação desde o ano de 2019 e recentemente agora também foi fechado o plano de contingência entre a empresa que explora a BR-381 e a Selomital. Então, os três pontos principais de preocupação que nós temos, eles foram já objeto de tratativas e existem planos de contingência para evitar um maior dano à população que foi retirada da ZAS, ao abastecimento de água da região metropolitana e ao trânsito, ao tráfego na BR-381. Esse foi um, essas três foram as primeiras preocupações que o Ministério Público Estadual e Federal tiveram ao tratar dessa situação. Com a população afastada das suas residências, presidente, o Ministério Público Estadual e Federal passou a providenciar a questão das medidas urgentes que eram necessárias para o amparo dessas pessoas que foram retiradas de suas residências. Então, o município de Itatiai Sul, a empresa Selomital, eles prestaram o apoio de moradia, de alimentação, de medicamentos, de transporte a essas pessoas. Isso está firmado em um PAC que foi celebrado ainda no ano de 2019 com a finalidade de proteger os direitos dessas pessoas. Agora, um pouco mais recente, em novembro de 2021, foi firmado o que nós denominamos do TAC, o Termo de Ajustamento de Conduta, que prevê as indenizações dos direitos individuais homogêneos dessas pessoas que foram atingidas por o acionamento do Plano de Ação de Emergência da Barragem de Serra Azul. Nós temos esse ato de dois anos entre a retirada da população da ZAS e ser firmado esse Termo de Ajustamento de Conduta para questões indenizatórias à população em razão da complexidade da tarefa que foi posta para a CELOMITAL, para o Ministério Público, para o município de Itatiai Sul, para a auditoria independente que assiste os atingidos no município de Itatiai Sul, a AEDAS. Então, durante todo esse período foram realizadas reuniões, foram realizadas discussões para se chegar nesse produto que foi o Termo de Ajustamento de Conduta firmado no novembro de 2021, onde nós temos ali exatamente o que as indenizações em razão à lesão dos direitos socioeconômicos dessas pessoas que foram afastadas do seu imóvel existente na ZAS. Então, se houver algum interesse, depois algum questionamento específico sobre esse TAC, que é muito grande, é muito complexo, eu estou aqui à disposição para poder fazer qualquer esclarecimento. Eu vou me ater de fazer mais comentários sobre esse TAC realmente em razão dessa complexidade, mas a informação que eu gostaria de trazer aqui no momento é que nós já temos esse Termo de Assustamento de Conduta firmado para proteger os direitos socioeconômicos individuais homogêneos dos atingidos no município de Itatiai Sul. atualmente estão sendo realizadas reuniões entre essa Auditoria Técnica Independente, a AEDAS, e os profissionais da SELOM para firmar os acordos individuais com os atingidos. Nós temos problemas nesse fluxo de trabalho, nós já extrapolamos um pouco o prazo que tínhamos para finalizar, mas nós estamos repactuando essa situação para tentar preservar os interesses dos atingidos da melhor forma. E nesse meio tempo, em relação também aos direitos socioeconômicos atingidos pelo acionamento do plano de emergência da barragem Serra Azul, nós estamos atualmente pactuando o TAC coletivo, certo? Aí até com uma participação bem efetiva da AIDAS e do município de Itatiai-Sul para definirmos num cenário macro coletivo o que deve ser reparado no município de Itatiai-Sul. Esse é um TAC que ainda está em andamento, o seu texto e a sua pendente e a sua celebração. Mas voltando novamente lá no primeiro TAC que foi firmado no ano de 2019, presidente, aquele TAC como eu disse foi um termo que foi necessário uma maior urgência na sua celebração porque as pessoas tinham acabado de se afastar de seus imóveis existentes nas As, localizados nas As, então foi necessário uma série de medidas urgentes de amparo a essas pessoas que a CELOM se comprometeu a cumprir por meio desse TAC. Mas esse TAC e aí entrando um pouco mais na questão da estabilidade da barragem que penso ser a maior preocupação aqui hoje dos participantes dessa audiência pública é, esse TAC também teve teve duas disposições que interessam a população atingida. A primeira, como eu já disse, foi a necessidade, a imposição para a empresa CELOM e tal de contratar essa auditoria técnica independente para tutela dos direitos dos atingidos. que, no caso, depois de um de publicação de editais, de das proponentes apresentarem seus termos de serviço à população atingida, foi selecionada na EDAS. Então, nós temos essa situação da tutela dos direitos individuais homogêneos da população pela auditoria independente, isso nós estamos falando de 2019, período anterior à edição da lei estadual da política de atingidos por barragem, que hoje torna obrigatória realmente esse acompanhamento para a auditoria independente da situação dos atingidos e, de uma forma específica em relação à estabilidade da barragem, esse TAC de 2019, presidente, também trouxe a materialização de uma inovação que depois veio ser encampada também pela legislação que é a necessidade da situação da estabilidade da barragem ser acompanhada por uma auditoria técnica independente, certo? Que nesse caso é realizada pela pessoa jurídica geostável aqui no caso da barragem da ArcelorMittal. Então, a partir do momento que foi realizada a contratação pela empresa ArcelorMittal dessa auditoria técnica independente, que no caso é realizada pela GeoEstável, passou-se a fazer o acompanhamento do procedimento dos atos e medidas que a empresa vinha adotando para a finalidade da descaracterização da barragem de rejeitos da empresa ArcelorMittal, que aqui a gente chama de barragem de Serra Azul, certo? E aí passou-se, então, a fazer discussões técnicas, certo? Realmente discussões técnicas entre a ANM, Agência Nacional de Mineração, a FEAM, Fundação Estadual de Meio Ambiente, aqui de Minas Gerais, a projetista do projeto de descaracterização da barragem de Serra Azul, contratada pela CelorMittal, a P-Review, que é a primeira revisão desse projeto elaborado pela projetista, que também é, a P-Review é uma empresa também contratada pela, responsável pela barragem, e a auditoria técnico independente, que presta informações para o Ministério Público Federal e Estadual, no caso, a GeoEstável. Então, desde o ano de 2019 e de uma forma mais efetiva no princípio do ano de 2020, nós temos essa integração de discussão técnica sobre a efetividade do projeto proposto entre a auditoria técnica independente, a GeoEstável, a ANM, a FEAM, a projetista e a P-Review do projeto de descaracterização da barragem de Serra Azul, da Seloma e tal. Essa situação não foi capaz de conseguir que a descaracterização da barragem fosse realizada no prazo previsto na Lei Mar de Lama Nunca Mais, a Lei Estadual aqui de Minas, que previa o prazo para a descaracterização dessa barragem para 25 de fevereiro de 2022. Em razão dessa situação, presidente, foi realizada uma atuação coordenada no Estado de Minas Gerais todo para que a situação fosse tratada de uma forma isonômica para todas as empresas de mineração. E essa situação acabou resultando na atuação de termos de ajustamento de conduta voltados a disciplinar como se dará a descaracterização das estruturas, das barragens de mineração alteadas a montante, pelo método a montante, a partir da perda do prazo no dia 25 de 2022. esse TAC ele acabou materializando uma situação que nós já estávamos vivenciando aqui no diálogo com a empresa ArcelorMittal, que é trazer a ANM, a FEAM, e essa figura da Auditoria Técnica Independente para cooperar com a empresa no sentido da definição, da eficiência do projeto técnico de descaracterização da barragem. Então, isso foi formalizado nesse termo de ajustamento de conduta com a empresa ArcelorMittal no próprio dia 25 de 2022. Existem outras cláusulas, outras obrigações, esse TAC de preocupação com danos ao meio ambiente, a compensação pela população pela perda desse prazo, da descaracterização da barragem, no caso aqui específico de Serra Azul, mas volto a dizer, foi uma ação coordenada do Ministério Público Estadual, Federal, FEAM, ANM, no âmbito de todo o território do Estado de Minas Gerais, com todas as empresas mineradoras, salvo engano, só três empresas não acabaram aderindo a esse termo de ajustamento de conduta, mas no caso da ArcelorMittal, nós tivemos esse termo de ajustamento de conduta firmado no dia 25 de 2022. Maiores informações sobre o TAC, se for de interesse dos participantes da presente reunião, também estou aqui à disposição para poder informá-los, mas o principal presidente que o Ministério Público gostaria de passar nessa manhã, dessa reunião, é que essa situação da barragem da ArcelorMittal, tanto da situação das pessoas, os danos aos direitos das pessoas, quanto a situação da estabilidade da barragem, já vem sendo nossa preocupação desde o ano de fevereiro de 2019, nós estamos acompanhando de perto toda essa situação. Nós tivemos a declaração do estado de emergência em fevereiro de 2019 nível 2, situação de emergência da barragem de Serra Azul em nível 2, e recentemente agora, também em fevereiro de 2022, nós tivemos uma alteração normativa da Agência Nacional de Mineração que resultou na reclassificação da barragem de Serra Azul como nível 3, mas em termos da estabilidade da barragem, não houve alteração fática da situação experimentada antes e após a alteração desse nível de emergência que decorreu dessa alteração normativa realizada pela Agência Nacional de Mineração em fevereiro desse ano. Nós tivemos fortes chuvas no início desse ano, essas fortes chuvas acabaram por acarretar um dano à crista da barragem, mas que também nossa auditoria técnica independente concluiu que não existia dando à estabilidade da barragem em si. A Celão e tal já está providenciando, se é que já não providenciou essa reparação da crista, isso depois o Wagner, que é o representante da Celão e tal vai poder esclarecer para nós aqui nessa reunião. Enfim, presidente, o que nós temos hoje é um estado de alerta preocupante, que é o último, nível 3, mas que atualmente em termos de estabilidade nossa auditoria técnica independente não aponta um prejuízo, um rompimento realmente iminente dessa estrutura. e no caso de um rompimento iminente dessa estrutura, nós temos já preservado o direito das pessoas que residiam na zona de alto salvamento, com todo esse aparato que eu acabei já expondo aqui para os participantes da reunião. Nós temos também um ponto interessante nesse processo de descaracterização da barragem de Serra Azul, que foi identificada a necessidade da construção do que nós chamamos de ECJ, estrutura de contenção ajusante. E a construção dessa estrutura de contenção ajusante é que seria, vamos colocar aqui, para tentar expor de uma forma mais clara para quem está participando da reunião, seria um DIC que em caso de rompimento da barragem de rejeitos, da barragem principal, a função dessa estrutura de contenção ajusante seria segurar os rejeitos para que eles não continuem inundando a porção do terreno que está abaixo da sua localização, da localização da estrutura de contenção ajusante. Então, presidente, para ser bem claro, hoje nós estamos focando todos os nossos esforços para a conclusão do projeto básico e do projeto executivo dessa ECJ para que a descaracterização da barragem principal possa prosseguir. Nós, junto à empresa, à auditoria independente, à projetista, a PRViu, foi identificada a necessidade da construção antes da descaracterização da barragem principal dessa estrutura de contenção ajusante, que é o que está sendo discutido e iniciada a implementação pela empresa durante esse período, principalmente de 2020 para os tempos atuais. Então, os esclarecimentos que o Ministério Público tem para prestar aos presentes, a princípio, seriam esses. Eu gostaria de agradecer em nome novamente do Procurador-Geral de Justiça, doutor Jardim Soares Júnior, a oportunidade do convite para participar da presente reunião. a oportunidade do Ministério Público apresentar aos participantes as informações, os dados que tem em posse hoje sobre a situação da barragem de Serra Azul explorada pela Sala Vital e fico à disposição do senhor, presidente, dos demais participantes para algum outro esclarecimento que seja julgado necessário. Muito obrigado e um bom dia a todos. Agradecemos à intervenção inicial do doutor Lucas Silva. Doutor Lucas Silva, eu acompanhei aqui atentamente a fala do senhor e a gente fica mais tranquilo em saber que o Ministério Público Estadual está fazendo esse acompanhamento e esse monitoramento e aquilo que o senhor chamou aqui de preocupação e acompanhamento por parte do Ministério Público Estadual. mas me veio aqui um questionamento em relação à lei que estabeleceu o prazo a lei estadual nós estamos aqui com a lei 23.291 de 25 de fevereiro de 2019 e ela no seu artigo 13 o capítulo para a primeira e segundo e também foi corroborada pela resolução conjunta da SEMAD-FEAM a 2784 de 21 de março de 2019 também no artigo 4º e para 1º em ambos os dispositivos determinou o prazo de 3 anos tanto para as barragens que estão em atividade e barragens desativadas neste TAC firmado no dia 25 de 2 de 2022 com a Celó-Mittal em relação à barragem de Serra Azul esse prazo foi dilatado porque o senhor disse que o TAC tem uma série de outras ele é bem ele abrange uma série de situações e até para a gente não ficar aqui discutindo o TAC mas em relação a esse prazo que a lei assim determinou e a resolução conjunta SEMAD-FEAM ele foi abordado nesse TAC de que maneira ele foi abordado nesse TAC o senhor poderia nos trazer essa informação aqui por favor microfone excelente questionamento presidente porque a situação da perda do prazo foi uma das premissas que o Ministério Público Estadual Federal o Estado de Minas junto à Secretaria a SEMAD nós acabamos nos reunindo para definir o qual o procedimento que nós deveríamos adotar diante do fim do prazo legal concedido pelos representantes do povo do Estado de Minas Gerais os senhores deputados o fim do prazo que foi deferido para as mineradoras finalizarem a descaracterização de suas estruturas de suas barragens de rejeitos alteadas pelo método amontante nós percebemos nós fizemos um levantamento e percebemos que seriam pouquíssimas as mineradoras que estariam observando esse prazo que findou no último dia 25 de fevereiro de 2022 e diante desse cenário de que a lei não seria cumprida esse prazo conferido pela lei estadual não seria cumprido pelas mineradoras esse prazo de 25 de fevereiro de 2022 seria extrapolado o Ministério Público Estadual o Ministério Público Federal o Estado de Minas Gerais pela Secretaria pela SEMAD a ANM a FEAM passaram a a pensar a verificar qual seria a melhor estratégia a ser adotada a partir do momento que esse prazo fosse descumprido pelas empresas a primeira premissa presidente isso deve ficar bem claro aqui para todos os presentes desse trabalho coordenado para todas as mineradoras de Minas Gerais é que nós não estaríamos tratando de prorrogação do prazo concedido pela lei margem de lama nunca mais esse prazo de três anos com o prazo da publicação da lei que finalizava no dia 25 de fevereiro de 2022 essa é a primeira premissa que nós não iríamos sentar à mesa com as mineradoras para negociar um termo de assustamento de conduta proibendo a possibilidade de provocação do prazo dia 25 de fevereiro de 2022 essa situação ela é tratada por exemplo diferente na legislação federal onde a ANM ela prevê a possibilidade de prorrogação a normativa da ANM prevê a possibilidade de prorrogação do prazo de ter essa caracterização desde que justificada tecnicamente para a agência nacional de mineração mas a ANM é embarcou nessa nossa estratégia estadual de abordar o tema de realmente tomar o dia 25 de fevereiro de 2022 como prazo fatal que as empresas mineradoras teriam para proceder com a descaracterização total das suas barragens alteadas pelo método montante e também não foi discutido nessas reuniões com as mineradoras a possibilidade de prorrogação do prazo para descaracterização nem mesmo a nível nacional com a ANM então volto a frisar a primeira premissa que nós tivemos nesse trabalho foi a de ratificar de deixar bem claro para as empresas que elas estavam perdendo o prazo que foi concedido pelos representantes do povo de Minas Gerais para que procedesse a descartarização dessas barragens alteadas pelo método montante isso era uma situação discutível como eu disse mesmo a ANM que havia normativa possibilitando essa prorrogação ela ela nos apoiou para que esse prazo previsto na lei estadual fosse realmente o prazo que deveria ser verificado pelas mineradoras muito bem aqui eu vou fazer uma analogia presidente para que possa ser entendido o que significa o TAC nessas situações nós temos por exemplo prazos para que seja feito a disposição adequada de resíduos sós o lixo o lixo coletado na sua cidade a lei da política nacional de manejo de resíduos sólidos junto com a lei de política nacional de saneamento básico ela traz prazos que deveriam ter sido cumpridos para que os municípios titulares desse serviço de coleta e destinação de lixo procedesse com a sua disposição adequada o que que é isso isso não é lixão isso não é aterro controlado era um prazo previsto nessa lei nacional que deveria ter sido observado para que o lixo fosse destinado a um a um aterro sanitário ou ter sido destinado como foi possibilitado agora há pouco tempo um serviço de 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 queima um tratamento térmico desse lixo para que isso não não fosse jogado em em terrenos e e viesse a comprometer a situação do do manejo resíduos sólidos a longo prazo enfim a destinação adequada do lixo que é coletado na sua casa e no seu município tinha um prazo para ser realizado pelo município esse prazo não foi cumprido a partir do momento que foi descumprido esse prazo o ministério público tem que exigir das autoridades competentes que apresentem como elas vão solucionar essa situação de mora que foi verificada como que vocês vão a partir do momento que vocês não destinaram o lixo no momento no prazo fixado pela lei que vocês tinham para que fosse feita essa ação o que que vocês vão apresentar nesse momento para resolver qual é o prazo qual é o cronograma que vocês vão ter para fazer isso qual é a sanção que vocês vão ser aplicados vão ser serão aplicadas as autoridades responsáveis pela destinação adequada desse resíduo sólido que não foi feito qual é a sanção que vai ser aplicada mas a principal situação que tem que ser verificada aqui é de que foi extrapolado o prazo que os municípios teriam para fazer a destinação adequada desse resíduo sólido eles não obedeceram o que estava previsto na lei nacional nós temos um problema posto que é conferir a destinação adequada a esses resíduos e nós temos que compelir o responsável por esse serviço no caso o município a realizar esse comando normativo de destinação adequada dos resíduos sólidos como nós vamos fazer isso geralmente nesses casos nós também celebramos um TAC para regulamentar como esse município que está em situação ilegal pela perda do prazo ele vai fazer para que seja prestado esse serviço de destinação adequado de resíduos sólidos mesmo que fora do prazo concedido isso é uma prorrogação? não isso é um ajuste de como vai ser realizado o serviço que é exigido pela lei mesmo depois da perda do prazo que foi conferido e essa perda do prazo ela tem que trazer alguma sanção para esse município que perdeu o prazo para prestar esse serviço que era conferido e assinalado pela lei nacional aí nós vamos trazer dentro desse termo de assustamento de conduta a sanção que nós encontrávamos pelos métodos científicos que nós temos para calcular uma indenização nós temos aí também sanções de ordem criminal que vão ser impostas também mas o importante que dessa analogia que eu estou tentando fazer é que nós temos legislações que prevêem prazos fatais para que seja prestado um serviço de interesse público no caso aqui da analogia foi a destinação adequada dos resíduos sólidos isso não quer dizer que alguns municípios possam desobedecer esse comando legal e a partir do momento que esses municípios desobedecem esse comando legal nós temos que atuar para que o serviço de interesse público seja realmente prestado certo e aí nós temos que estipular como isso vai ser realizado em qual prazo qual vai ser o cronograma de obras que vão ser implementadas que o importante aqui é saber que a gente não consegue solucionar essa situação imediatamente certo então voltando agora novamente para a questão da perda do prazo pelas mineradoras na questão da lei do prazo previsto na lei de mar de lama nunca mais que volta a dizer 25 de fevereiro de 2022 essas empresas elas teriam que ter promovido essa descaracterização até esse prazo algumas empresas estavam mais adiantadas do que outras para conseguir atingir essa descaracterização nesse prazo no próprio município de 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 Tatiai Sul nós temos exemplos dos dois opostos nós temos a Selô Mital que ainda caminha nos projetos e nós temos a Usiminas que praticamente já 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 finalizou a descaracterização de sua barragem certo então é o a nossa preocupação foi vencido o prazo o que nós podemos o que nós devemos exigir das mineradoras para que elas promovam a descaracterização de suas barragens que não aconteceu até o prazo fatal assinalado pela pela lei estadual exigindo o cumprimento dessa desse serviço de interesse público a descaracterização das das barragens alteadas pelo metro montante nós passamos também a verificar qual é a sanção que nós vamos a sanção civil aqui no caso certo que nós vamos aplicar as mineradoras que perderam esse prazo e aí foi pensado um método em que nós verificamos qual o estágio de descaracterização que essas mineradoras já haviam atingido para que fosse ponderado qual o valor a multa civil que nós iríamos cobrar dessas empresas certo então presidente eu não sei se ficou bem claro mas a questão desse termo de ajustamento de conduta foi prestigiar realmente a efetividade da lei de mar de lama nunca mais que é o objetivo de conseguir a descaracterização das barragens de resíduos de mineração alteadas pelo metro montante essa situação não foi atingida no prazo assinalado pela lei e o ministério público federal estadual a NM a FEAM o estado de minas gerais se sentiu na obrigação e é nossa obrigação de prestigiar o comando previsto nessa lei e como a gente conseguiu sintetizar em um documento essa situação cobrando da empresa qual seria o cronograma de obras a necessidade do acompanhamento dessa desse projeto de descaracterização por uma auditoria técnica independente que vai auxiliar a NM FEAM e o Ministério Público a definir se aquele projeto apresentado pela empresa é efetivo realmente se ele traz a melhor técnica possível disponível hoje para conseguir a realização dessa descaracterização no menor tempo possível e causando o menor impacto ao meio ambiente e à sociedade possível e principalmente a questão da definição de uma multa ou uma sanção civil às empresas que perderam o prazo baseado especificamente mas não só nessa questão da verificação de o quanto o processo de descaracterização de cada empresa já havia sido cumprido em relação ao prazo do dia 25 de 2 de 2022 eu acho que que se eu não tivesse sido muito claro em alguma situação o senhor presidente pode me questionar novamente mas eu acho que as informações a princípio sobre esse TAC que foi celebrado em fevereiro deste ano são essas basicamente muito obrigado pela oportunidade de esclarecimento obrigado doutor Lucas e Silvio Lucas Silva e Greco vamos passar a palavra agora para o senhor eu não sei qual que é a preferência dos senhores quem fala primeiro o Wagner ou Carlos Wagner passamos a palavra ao senhor Wagner de Brito Barbosa senhor Wagner em que pese todas as considerações que foram feitas aqui eu tenho algumas perguntas os esclarecimentos do mistério público e de outros órgãos aqui já nos deu uma dimensão do problema do acompanhamento da preocupação de todos nós lembrando que foi a falta de fiscalização do conjunto de todos os órgãos inclusive da própria assembleia vou começar pela assembleia então foi a falta de uma fiscalização efetiva da assembleia legislativa do estado de minas gerais do ministério público da semad da fean do copan que durante a cpi nós entendemos que o copan era apenas pessoas ali representando os interesses das mineradoras apenas ficou claro ficou assim explícito porque tinha conselheiros inclusive questionado aqui um engenheiro representando o CREA ele sequer lia os relatórios que iriam ser votados naquele conselho então copan agência nacional de mineração todos nós falhamos todos nós falhamos efetivamente então foi a falha desses órgãos e poderes que culminou com o crime bárbaro com o assassinato de 272 pessoas tem gente que fala em 270 mas é bom lembrar e a minha memória para isso é muito muito boa que duas mulheres estavam grávidas uma de 5 meses e outra de 6 meses naquela tragédia criminosa perpetrada pela empresa Vale sem falar da ocorrida em Mariana em 2015 onde 19 pessoas morreram e também uma devastação ambiental jamais jamais conhecida em toda a história do nosso país então foi a ausência de fiscalização efetiva que aconteceu essas duas tragédias criminosas da Vale então eu não tenho dúvida nenhuma porque participei efetivamente de todos os atos da CPI desde o início até o fim todos os atos a senhora engenheira coordenadora que eu estou tentando aqui lembrar o nome dela eles com a barragem estourando foram de madrugada ficar uma semana inclusive com geradores de luz no talude da barragem tentando tampar os buracos da barragem ou seja eles sabiam de tudo sabiam de tudo os piesômetros já tinham acusado Marilene Lopes a senhora Marilene Lopes a engenheira que era a xerife da barragem que sabia tudo sabia tudo só que não quis tomar as providências legais e a empresa que deveria apresentar laudos confiáveis também foi indiciada pela polícia federal pela prática criminosa dos laudos que ali foram emitidos e os responsáveis foram aqui interrogados pela comissão parlamentar de inquérito então as duas tragédias só aconteceram pela efetiva ausência de fiscalização de todos esses órgãos e eu espero que a gente não viva mais um mar de lama em Minas Gerais essa lei eu posso assegurar para o senhor Wagner de Brito Barbosa e o senhor Carlos Henrique que ela não será uma letra morta não a experiência que nós vivemos com essas duas tragédias ela não será uma letra morta e nós vamos cobrar a efetividade do cumprimento da lei passa a palavra ao senhor Wagner de Brito Barbosa diretor-geral em mineração e bioflorestal da SelorMittal o senhor tem a palavra bom dia deputado sargento Rodrigues presidente aqui da comissão de segurança pública presidindo essa audiência pública doutora Juliana da Silva Pinto controladora geral do município de Itatiaio Sul representando aqui o prefeito senhor Alfonso Alfonso Henrique Henrique Beiro gerente da FEAM senhor capitão Paulo Henrique Camargo representando aqui a defesa civil do estado senhora Alice Libânia diretora da FEAM através da qual eu cumprimento a todos da plateia e por fim doutor Lucas Silva Egreco representante e procurador do ministério público do estado de Minas Gerais que está participando conosco de forma virtual através do qual eu cumprimento a todos que estão nos assistindo deputado presidente sargento Rodrigues o senhor começou a nossa audiência pública aqui consternado com a preocupação do assunto para a sociedade especialmente para os mineiros acho que todos nós não precisamos dizer o motivo e o senhor também colocou que de forma muito enfática que todos os nossos cuidados tem que ser para que a gente evite novos desastres de forma preventiva então deputado eu quero dizer para o senhor e para todos presentes aqui que todas as ações da célula mitral desde o primeiro momento em fevereiro de 2019 estão pautadas exatamente na prevenção nós não tivemos nenhum desastre nenhuma ruptura nenhum incidente com essa barragem porém porém como eu vou demonstrar nós vimos trabalhando para que evitasse qualquer tipo de acidente qualquer tipo de dano às pessoas e ao meio ambiente deputado eu vou me permitir se assim possível eu trouxe uma pequena apresentação simples para que possa ser sem problema o senhor pode ficar à vontade colocar na tela e eu vou querer mostrar para todos que todas as nossas ações deputado se foram baseadas em três eixos que eixos são esses primeiro retirada imediata e reparação das pessoas atingidas volta a dizer não houve nenhum dano não houve nenhum desculpa não houve nenhum acidente mas as pessoas tiveram danos porque foram removidas de sua casa de forma preventiva monitorar constantemente de forma automatizada essa barragem para que a gente conheça o comportamento dela e se ela realmente tem alguma modificação e na sequência providenciar sua descaracterização final que é o que foi falado pelo procurador doutor Lucas e por fim também trabalhar em ações preventivas para minimizar quaisquer impacto ao meio ambiente às pessoas caso a gente haja um rompimento temos o rompimento dessa barragem então nós estamos trabalhando incessantemente desde fevereiro de 2019 e digo aqui e ressalto que todas as pessoas que falaram acompanhados acho que o senhor colocou sobre essa preocupação da fiscalização nós temos sido visitados pela FEAM pela NM pela auditoria auditoria técnica independente o Ministério Público nos acompanha o tempo todo enfim todos os órgãos que estão aí a prefeitura com a defesa civil como foi comentado aqui vem nos acompanhando nesse processo se puder colocar a apresentação por favor eu gostaria de usá-la com efeito de esclarecer um pouco melhor a todos nós desculpe eu não vejo não é possível colocá-la na tela também lá não para que eu possa ver o que está passando bom eu vou começar aí sim perfeito muito obrigado está ótimo senhores e senhoras a célula mitral é conhecida mais no ramo da siderurgia a gente atua em vários países estamos há 100 anos no Brasil completamos 100 anos de operação no Brasil o Brasil é um dos principais países onde a gente onde operamos mas também temos operação minerária por favor próximo slide a mina de serra azul situada próximo slide por favor a mina de serra azul situada no município de Itatiaio Sul e aí como o próprio foi comentado aqui ela está inserida entre duas mineradoras nessa localidade ela é uma mina que foi iniciada sua atividade em 1974 porém adquirida pela célula mitral em 2008 e senhores é a única barragem da célula mitral no Brasil essa mineração mineração serra azul ela é uma mineração considerada de pequeno porte em torno de 1 milhão e meio de toneladas por ano de minério de ferro e hoje somos 450 empregados seja entre pessoas diretas e indiretas trabalhando conosco pode passar por favor essa barragem está localizada nesse complexo minerário o objetivo dessa reunião deputado e agradeço mais uma vez a célula mitral tem usado todos os fóruns possíveis para poder esclarecer a população esclarecer a todos a todos interessados e principalmente todos nós mineiros sobre a situação real da barragem de serra azul e eu digo aqui de forma categórica o seguinte a barragem de serra azul não está rompendo não está com risco de ruptura iminente mas ela tem sim hoje uma classificação de nível 3 porque o fator de segurança está abaixo do recomendado é muito importante dizer o seguinte não houve como já foi falado aqui nenhuma mudança física em um dos indicadores de monitoramento dessa barragem desde 2019 quando fomos classificados na época como nível 2 o que houve sim foi uma mudança na regulamentação e que imediatamente nós passamos a adotar um nível 3 mas que eu como eu vou demonstrar aqui na nossa na minha fala isso não muda absolutamente nada o que a gente já vem fazendo e que nós precisamos fazer quer dizer lá em 2019 a célula por ter classificado a sua barragem nível 2 até o capitão Paulo Henrique falou que ela chegou a ser nível 3 mas na verdade capitão acho que houve um equívoco aí na verdade ela sempre foi nível 2 e agora sim classificada nível 3 mas nós não importamos com essa com essa categoria 2 ou 3 nós tomamos todas as providências necessárias e importantes para que a gente pudesse preservar vidas essa foi a ação que nós tomamos lá em fevereiro de 2019 e foi tão importante que haja visto que agora que ela se transformou no nível 3 nós não precisamos fazer nada adicional não quer dizer que nós não estamos estejamos fazendo estamos fazendo já desde 2019 de forma preventiva gostaria que passasse o slide por favor falando um pouco dessa barragem acho que é importante todos nós conhecermos essa barragem começou a sua vida em 1987 87 já na época essa mineração chamava Minas Itatiaí o Sul começou a construção dessa barragem como foi comentado aqui no método amontante o método que era largamente utilizado por todas as mineradoras no passado e que hoje mostra-se totalmente ineficaz em 2008 então como eu falei a célula metal adquiriu essa mineração juntamente com ela essa barragem e chegou a operar presidente muito pouco com essa barragem nós operamos por quatro anos e nesse momento em 2012 já houve uma decisão da célula metal de parar a utilização dessa barragem e iniciar o chamado empilhamento de rejeitos a seco que hoje é largamente conhecido por todos como uma forma melhor de empilhamento e que dá mais segurança à operação então desde 2012 a gente não coloca mais nenhum rejeito nessa barragem e a barragem se encontra estabilizada do jeito que ela estava em 2012 inclusive presidente 2018 nós já estávamos começando a descaracterização dela chegamos a tirar licença pela descaracterização colocamos equipamentos disponíveis para começar quando dia 25 de janeiro de 2019 tivemos o acidente de Brumadinho e aí nesse momento houve uma nova regulamentação com relação à segurança da barragem nós fomos então adotamos então o nível de classificação de criticidade 2 obviamente paramos qualquer quaisquer atividades nessa barragem que não sejam necessárias para mantê-la e recentemente com a mais uma nova alteração da lideração passamos a nossa barragem para nível 3 essa barragem ela está 5 km do distrito de Pinheiros que é um distrito do município de Tatil Sul nossa grande preocupação foi nesse primeiro momento a retirada dessas pessoas uma vez que a gente conheceu o risco então foi imediato e veja bem pouco menos de 15 dias do acidente de Brumadinho a cela mital já estava retirando as pessoas que poderiam estar risco numa eventual rompimento da sua barragem em 2019 então nós tivemos esse fator de nível 2 e agora mais recentemente de acordo com a nova legislação passamos a adotar o nível 3 por que deputado porque temos dois pontos nessa barragem que estão próximos de um nosso índice de nível de segurança ponto 95 ponto 94 etc mas que segundo a legislação nova qual nós estamos sempre atentos é classificada como nível 3 é importante esclarecer que o fato de ter um fator de segurança nesse nível a barragem demanda sim cuidados adicionais manda cuidados que a gente sabe que essa barragem precisa ter cuidados razão pela qual não colocamos nenhum equipamento nada nenhuma operação nela antes que a gente construa a tal ECJ da qual vou falar rapidamente passo o slide por favor bom então em 8 de fevereiro de 2019 pautado sempre na prevenção como o senhor bem disse a segurança e não na recuperação do desastre não aconteceu nada as pessoas inclusive mas o que está acontecendo não aconteceu nada mas nós queremos evitar o pior então retiramos as pessoas acionamos o PABM como foi falado aqui pela senhora Juliana com o apoio da prefeitura da defesa civil da polícia militar de todos os órgãos avisamos todos os órgãos a FEAM a ANM que estávamos passando a nossa barragem para o nível 2 e que embora na época não necessitasse de tantas ações de remoção de pessoas nós tomamos a decisão que entendemos ser mais seguras para remover essas pessoas então foram 54 famílias que foram realocadas tiradas da sua casa que estavam no caminho hipotético da mancha e essas pessoas foram primeiramente colocadas em hotéis lógico que hotel não é uma condição ideal mas é a condição emergencial mais simples então nós colocamos as pessoas ali para que a gente pudesse ter rapidez de atendimento a essa remoção logo depois vocês vão ver podemos então alugar casas imóveis de acordo com a conveniência de cada um dessas 54 famílias providenciamos como já foi dito aqui assistência social psicológica médica roupas de emergência para quem realmente não teve tempo de se preparar nos primeiros momentos depois obviamente que as pessoas pudessem puderam acessar seus bens lá acompanhados conosco desde que a gente tivesse uma segurança de que elas poderiam ser resgatadas caso houvesse algum problema a logística de transporte enfim alimentação e uma coisa que foi muito importante para nós também cuidamos dos animais os animais das pessoas de estimação que estavam ali então foi tudo isso cuidado nesse primeiro momento e aí passa um slide por favor como foi comentado pelo doutor Lucas assinamos o primeiro menos de 15 dias depois desse evento assinamos o primeiro TAP que foi um acordo preliminar qual o objetivo desse TAP primeiro a célula mitral assumir perante a sociedade principalmente perante aos atingidos um compromisso de que ela ia reparar aqueles danos às pessoas então começamos a colocar as pessoas nas suas moradias mais adequadamente para que elas pagando cuidando para que elas tivessem as suas contas de luz de energia de água etc pagas alguns benefícios financeiros cesta básica enfim inclusive presidente teve situações em que pessoas estavam em condições especiais fizemos antecipação de valores para que as pessoas pudessem ter uma dignidade mínima possível ali naquele momento e passam por favor um slide não sei quem está passando e uma vez que as pessoas foram cuidadas que foi a nossa principal preocupação as pessoas os animais nós também olhamos para nossa barragem para nós foi uma surpresa ter passado para o nível 2 nessa época e o que nós fizemos o que tem de melhor no mundo o que a gente puder fazer para melhorar a nossa visão dessa barragem a gente fez é como se a gente levasse essa barragem para um centro médico que tem todos os instrumentos possíveis e vai nos dizer constantemente o que essa barragem tem então hoje deputado temos monitoramento 24 horas por sete dessa barragem como já tínhamos no passado monitoramento mas foi incrementado com tecnologia disponível no mundo inclusive fizemos várias visitas e conversas e benchmarks com empresas que estavam em situação talvez semelhante a nossa buscamos inclusive apoio internacional para buscar o que tem de melhor para a gente monitorar essa barragem então hoje ela é como se fosse lá você está com plugado uma série de instrumentos para dizer o que que essa barragem qualquer comportamento dela inclusive acho que para a população tenha tranquilidade seguinte os sistemas de monitoramento dessa barragem são automatizados conforme preconizado pela ANM de forma que qualquer movimento que indique que a barragem está em processo de rompimento ele vai acionar as sirenes e vai permitir mesmo aquelas pessoas que estejam próximas às asas etc. façam a sua evacuação tranquilamente então isso é o que a gente tem feito desde então e digo de novo desde 2019 essa barragem se olhamos olharmos para todos os monitoramentos dela e para a questão física topográfica dela ela está exatamente do mesmo jeito que 2019 passa por favor mais um como foi dito aqui também eu acho que importante mencionar que uma vez que esse TAP foi um preliminar assinado nós começamos então a discussão com participação ativa da sociedade local ou seja definiu-se uma comissão de atingidos colocamos à disposição dessa comissão uma assessoria técnica para apoiá-los para ouvir todos os atingidos para que todos pudessem ser ouvidos nessa discussão o Ministério Público Estadual e Federal também participaram ativamente e capitanearam essa iniciativa destacamos uma equipe especializada para trabalhar nesse assunto e foram inúmeras reuniões inúmeras reuniões com todos para que a gente pudesse chegar o que nós temos hoje deputado entendemos ser uma referência na reparação de famílias atingidas esse TAP assinado em junho de 2021 ele embora o Dr. Luiz fala que ele é um TAP complexo é porque ele realmente é extenso ele mostra ele mostra uma matriz de reparação em que cada família pode tirar o seu retrato do que ela espera de reparação e foi construído com eles então hoje nós já estamos no estágio deputado de receber os dados individuais de cada um já temos 30 famílias já assinaram esse acordo elas têm o direito de assinar ou não a adesão a esse TAP mas nós estamos muito muito digamos ser otimistas de que as pessoas sim irão aderir porque o TAP é um TAP o acordo é um acordo muito importante construído por eles não foi só a SELOMITAL não foi só o Ministério Público mas foi a participação ativa dos atingidos e são 866 núcleos familiares atingidos de alguma forma alguns mais diretamente outros indiretamente mas todos esses 866 estão abrangidos nesse TAP por favor nova slide bom e a reparação deputado como eu disse a gente começou desde o primeiro momento atendimento das pessoas a reparação nós entendemos que não se não se pauta só pela questão de reparação financeira a gente tem lá atendimento à população imposto físico temos um canal 0800 para que as pessoas possam nos procurar nós temos postos de controle de acesso para que a gente tenha consciência de quem está atravessando aquela área para que tenha certeza de que a pessoa saiu do outro lado temos uma central de relacionamento através de canais de whatsapp e temos aí imóveis alugados que estão sendo custeados total integralmente pela cela metal para essas famílias damos assistência constante a essas famílias em visitas de sociólogos etc para ver como é que está sendo a adaptação temos carros de apoio para transportar pessoas que têm dificuldade de locomoção e os animais também estão hoje sob uma tutela profissional aquelas pessoas que não puderam receber seus animais de volta ainda ou que não quiseram estão tendo seus animais guardados por veterinários por pessoas competentes para tomar conta tudo custeado obviamente pela cela metal bom para o próximo slide mostra os canais de comunicação são inúmeros canais o que eu gostaria de próximo slide por favor de ressaltar nele é que nós temos contínua conversa com os atingidos nós temos reuniões periódicas com eles através da comissão ou mesmo lives com participação ativa dos atingidos temos reuniões específicas para demandas especiais cada um enfim a célula mitol está lá presente em todo momento para continuar atendendo as famílias que foram atingidas e por fim meu último slide por favor aí eu trato da questão de longo prazo como eu disse fizemos a ação preventiva de retirar as pessoas cuidar das pessoas reparar estamos monitorando a barragem e agora estamos trabalhando para o que? para que a gente possa fazer a eliminação total desse risco e de que forma que ele será feito será construída essa ECJ que é uma estrutura com tensão ajuzante a dois quilômetros da barragem essa estrutura funcionará como um dique como o doutor doutor Lucas falou e eu faço até uma analogia com o airbag quer dizer em se tendo um acidente você tem na barragem que não aconteceu mas em se tendo você tem lá uma proteção para evitar corrigir caminho mais do que dois quilômetros e atinja e faça danos ao meio ambiente e possam causar danos a esses outros itens comentados e essa ECJ está sendo construída deputado acompanhada pela auditoria técnica o tempo todo o monitoramento da barragem a auditoria técnica recebe periodicamente como eu digo periodicamente mensalmente esses dados a NM recebe a gente recebeu como foi comentado a defesa civil em novembro para ver o nosso plano de chuva esse evento que foi comentado pelo doutor Lucas na crise da barragem foi um pequeno erosão que aconteceu com a chuva que rapidamente menos de uma semana nós reparamos e foi inclusive acompanhada pela NM pela auditoria técnica então todo o evento qualquer coisa qualquer qualquer sinal que essa barragem possa vir dar a gente a gente aciona todos esses órgãos deputado então ela é realmente para nós para o Celomital é o assunto mais importante que nós temos na nossa pauta que é cuidar para que nós não criamos venhamos a criar qualquer problema com essa barragem então estamos fazendo de tudo para acelerar esse processo e por fim como foi comentado assinamos sim o termo de compromisso da descaracterização uma vez que nós não conseguimos devido aos problemas técnicos aqui já mencionados a dificuldade de se construir uma SEJ nesse prazo pelas dificuldades técnicas que existem e mais com certeza nosso grande objetivo é chegar na descaracterização e eliminar de uma vez esse risco na região deputado era isso que eu queria comentar estou aqui à disposição para qualquer esclarecimento adicional necessário ok há necessidade de alguma consideração pelo senhor Carlos Henrique bom dia 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 gostaria sim de fazer uma pequena consideração ok senhor tem a palavra obrigado a consideração que eu gostaria de fazer é a respeito do nosso plano de emergência como bem foi mostrado no slide foi comentado que nós acionamos a emergência em fevereiro de 2019 gostaria de reforçar que nós acionamos e ele continua ativo nosso plano de emergência ele é constante o nosso diálogo com a defesa civil municipal com a concessionária da 381 com a copasa é constante no sentido de que de dar tranquilidade que estamos monitorando acompanhando e qualquer anomalia que possa ocorrer esses pares serão comunicados imediatamente para que mais uma vez as ações previstas no pai e bm sejam colocadas em prática sabe então gostaria aqui de agradecer a juliana o webton que está aqui presente também que são os nossos pares próximos lá da comunidade da prefeitura de itatiaio sul nesse suporte constante nesse canal aberto que nós temos justamente para garantir que as ações e o controle das estruturas está 100% ativo senhor deputado muito obrigado agradecemos o senhor Carlos Henrique senhor Wagner os senhores representantes da seloma e tal contratou alguma empresa para testar a situação de estabilidade da barragem deputado desculpa deputado obrigado pela pergunta claro a gente tem hoje sim temos várias empresas deputado que estão verificando periodicamente a nossa barragem a empresa Statum ela é responsável técnica para emitir o relatório que é encaminhado assinado pelos principais executivos da empresa encaminhado para a NM e FEAM chamado RIS esse relatório atesta que a barragem não tem estabilidade necessária por isso está no nível antigamente 2 e agora 3 e essa empresa ela acompanha todos os nossos monitoramentos e dados depois desse relatório deputado é entregue também para auditoria técnica que acessora o Ministério Público Federal Estadual a empresa Geostável que foi comentada aqui pelo doutor Lucas e ela também recebe e emite seu parecer então sim nós temos várias empresas além do para ECJ e para descaracterização o senhor pediu está em andamento ou já foi atestada as empresas já estão contratadas desde 2019 então não tem um atestado ainda nós não teremos atestado estabilidade deputado enquanto nos iniciarmos a descaracterização essa barragem está em nível de criticidade 3 e como ela precisa da ECJ antes para que a gente possa fazer qualquer intervenção na barragem deputado ela vai se permanecer até que a ECJ seja concluída e assim entremos com o processo de descaracterização da mesma era uma preocupação uma vez que a barragem ainda não tem um atestado o senhor colocou aqui nos slides do senhor inclusive encaminhou para o nosso gabinete que no item impacto a estrutura não apresenta risco de ruptura iminente e não há exigência de novas medidas ou ações adicionais de segurança eu acredito que o senhor deveria aguardar a empresa fazer essa é esse atestado a situação de estabilidade porque é uma uma afirmação que ela requer uma uma um laudo técnico para que a gente possa ter essa tranquilidade é com relação ao artigo 13 da lei que nós aqui né chamamos de mar de lama nunca mais a lei estadual 23291 fica vedada a concessão de licença ambiental para operação ampliação de barragens destinadas a acumulação ou a disposição final ou temporária de rejeitos ou resíduos industriais ou de mineração que utiliza o método ao tiamento montante a montante o direto aqui no no parágrafo segundo o empregador responsável por barragem alteada pelo método a montante atualmente em operação promoverá em até três anos contados da data de publicação dessa lei a migração para tecnologia alternativa de acumulação e disposição de rejeitos e resíduos e a descaracterização da barragem na forma do regulamento do órgão no artigo 27 a gente tem uma determinação legal as obrigações previstas nesta lei são consideradas de relevante interesse ambiental e o seu descumprimento acarretará a suspensão imediata das licenças ambientais independentemente de outras sanções civis administrativas e penais o que a empresa está fazendo efetivamente para cumprir o disposto no artigo 13 da lei e o artigo 4º também da resolução conjunta semadferma deputado eu vou responder essa primeira pergunta depois eu vou passar para o engenheiro Carlos para que ele possa explicar sobre a questão da estabilidade com relação a lei como foi colocado aqui pelo procurador Lucas Greco nós entendemos que devido as condições técnicas que essa barragem precisa para ser descaracterizada nos trouxe uma dificuldade de atender o prazo razão pela qual nós assinamos o termo de compromisso de assim que entregarmos a ECJ que está em processo de construção razão pela qual a gente precisa dessa ECJ para garantir deputado que ao entrarmos na barragem para descaracterizá-la a gente precisa ter certeza de que não teremos nenhum gatilho nessa barragem que vai causar o seu rompimento razão para ela estar em nível 3 obviamente que essa descaracterização ela é complexa deputado porque ela precisa ser executada com equipamentos em controle remoto ela precisa ter todo um projeto de vamos dizer assim de obra dessa barragem muito bem detalhado para evitar o impacto que nós não queremos e ela precisa por normas de lei por força de lei ter uma ECJ uma estrutura de contenção ajusante pronta instalada à sua frente a ECJ está em processo de construção como foi comentado aqui nós estamos terminando o projeto básico e vamos entregar o projeto executivo em agosto mas o processo de construção já começou o que a gente pode fazer antecipadamente sem prejuízo tem sido feito e nós estamos caminhando por uma solução dessa ECJ e assim caminhando para a solução da ECJ iniciaremos imediatamente a descaracterização em novembro desse ano temos o compromisso de entregar o projeto executivo da descaracterização para os órgãos mostrando como faremos então a partir daí nós teremos o início da descaracterização o senhor tem uma ideia de qual de quanto tempo de qual prazo levará para o efetivo cumprimento da lei deputado infelizmente no momento eu não posso apresentar dados de prazo que eu estaria sendo de uma certa forma vamos dizer assim de uma forma leviana vamos colocar assim talvez o termo seja tão forte mas o que a gente precisamos ainda terminar o projeto da ECJ é a CCJ deputada é uma estrutura extremamente complexa de ser executada como eu disse ela está sendo executada a dois quilômetros da barragem nós não podemos colocar os operadores as pessoas que vão trabalhar nessa obra em risco portanto usando também equipamentos remotos contra o remoto usando rotas de fuga adequadas para escape toda uma tecnologia nova inovadora para que a gente possa construir a CCJ então o que a gente nós temos o compromisso assinado com o Comissário Público Federal Estadual é que em agosto deste ano nós apresentaremos sim um cronograma firme dessa ECJ junto com o nosso projeto executivo e em novembro apresentaremos o projeto executivo de entrada da barragem de descaracterização com também um cronograma firme e esses dois cronogramas serão utilizados pelo Ministério Público para nos fiscalizar e todos os órgãos nos fiscalizar com relação ao cumprimento desse prazo então infelizmente eu não posso dar uma data hoje apesar de entender o seguinte que nós queremos fazer o mais rápido possível deputado ok a senhora Alice deseja fazer alguma intervenção aqui ali Alice Libânia Santana Dias a diretora de gestão de resíduos da Fundação Estadual do Meio Ambiente por gentileza bom dia a todos muito obrigado deputado queria só fazer um esclarecimento sentir pela fala do senhor na pergunta a última pergunta dirigida da empresa reiterar que para o estado de Minas Gerais desde 2009 a gente tem uma grande preocupação com essa barragem ela entrou em nível de emergência em 2019 no nível 2 por não ter a declaração da condição de estabilidade então ela não tem uma estabilidade garantida desde então e assim o permanece a informação que nós temos da empresa é que não é possível trazer melhorias fazer intervenções na barragem enquanto para retomar a condição de estabilidade enquanto essa SEJ essa estrutura de contenção de juzante não for concluída não for implementada de forma a garantir as intervenções na barragem então fazer intervenções na barragem para retomada da condição de estabilidade ou para finalizar a sua descaracterização efetiva isso pode ensejar algum fator que desencadearia a ruptura dessa barragem por isso a empresa optou pela construção de uma estrutura de contenção de juzante para garantir que caso haja algum problema no processo de descaracterização essa SEJ iria conter os rejeitos e trazer uma segurança um pouco maior de todo o pessoal que está tanto na ZAS quanto na zona secundária de salvamento então para a gente para o governo do estado ela continua num nível de emergência acentuado agora passando para o nível 3 não houve uma piora nos fatores de segurança mas houve uma modificação na régua naquilo que a gente chama da régua da NM em que agora um fator que já existia que era o fator de segurança para a condição não drenada de pico de 0,95 esse valor ele não mudou mas a NM entendeu agora que sempre que houver esse valor passa-se a ser obrigatório acionamento do nível 3 então eu queria trazer esses esclarecimentos e dizer que no termo de compromisso que foi recentemente assinado agora 25 de fevereiro para garantir o acompanhamento da descaracterização efetiva dessa barragem a gente tem que deixar bem claro que eles têm um prazo até novembro para de fato apresentar um projeto definitivo para descaracterização coisa que eles não conseguiram fazer até o momento a partir daí com um cronograma que a gente precisa de adequar e a gente precisa de acompanhar efetivamente o seu cumprimento com relação a esse SJ antes de construir eles serão convocados para o licenciamento ambiental da esse SJ até por força de uma determinação judicial então a gente ainda eles têm também esse processo que eles não podem negligenciar e também informar-se durante esse processo de descaracterização da barragem se vai ser necessária a permanência da desocupação da evacuação da ZAS ou não então são aspectos que estão aí para serem diluídos informados no âmbito do acompanhamento desse termo de compromisso e que a gente reforça aqui nossa preocupação com a segurança dessa barragem não há um risco novo ao que já existia desde 2019 mas também não houve uma melhoria desde então a não ser a busca para a construção dessa SJ para conter e a necessidade de garantir e salvaguardar a captação no Rio Manso que é uma grande preocupação de todos os mineiros porque é uma contribuição efetiva para abastecimento público da RMBH são essas só as complementações obrigada pela palavra siga aí a disposição deputado agradecemos a senhora Alice Libânia indagamos se o senhor Carlos Henrique deseja fazer mais alguma consideração só complementar a questão da declaração de estabilidade senhor deputado nós temos sim a empresa Statum está conosco desde 2019 eu não entendi o nome da empresa Statum Statum Geotecnia Statum Statum Isso Geotecnia Geotecnia e ela é responsável pelas auditorias semestrais da estrutura tanto para relatório que é encaminhado para a ANM quanto também para a FEAN na questão do SIGBAR não temos a declaração de estabilidade os fatores de segurança são os mesmos desde então em função disso nosso plano de emergência acionado como bem colocado as ações para a retomada do fator de segurança serão apenas após o projeto de descaracterização mostrando a viabilidade obrigado ok mais alguma consideração aos componentes da mesa não doutor Lucas e Silva o senhor tem mais alguma consideração de estar caminhando para o encerramento não queremos agradecer aqui a presença de todos teremos alguns requerimentos que serão apresentados mas considerando que nós não temos quórum necessário ao cumprimento do regimento interno para aprovação de requerimentos eles serão apresentados bom mas antes disso talvez o senhor ok talvez o senhor Wagner possa responder a participação de uma cidadã de nome Daniela de Itatiaio Sul ela faz a seguinte indagação há na Serra Azul estruturas de três mineradoras distintas AcelorMittal Usiminas e Minerita a barragem central da Usiminas teve o PAIBM acionado em nível 1 em janeiro de 2022 quando será divulgado ao poder público e as comunidades a mancha de inundação que leva em consideração o rompimento simultâneo dessas estruturas a Acelor será obrigada a rever sua mancha das aras considerando este fato deputado eu em função do só um segundinho atendido o de a 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 É por isso que ela está cobrada. Ok. Pois é, o senhor Wagner. Deputado, em função da questão, se a resposta tem que ser bem técnica, eu vou passar para o engenheiro Carlos para responder. Ok. Carlos Henrique, com gentileza. Tudo bem. Senhor deputado, Daniela, que fez a pergunta. Isso. Gostaria de posicionar que, no momento, não há nenhuma perspectiva de novo estudo ou revisão da nossa mancha de inundação. Uma vez que a barragem da Usiminas, que entrou no nível 1, depois retornou, abaixou o nível de emergência em função das ações que foram tomadas pela companhia. E também temos informação que está em processo avançado de descaracterização, se já não se encerrou 100% dele concluído. A outra mineradora vizinha, a Minerita, também está em processo avançado de descaracterização. As barragens têm a DCE emitida. Então, no momento, a gente não vê nenhuma viabilidade nisso. Bom, a Daniela ainda acrescenta, dizia o seguinte, não há sinalização dos pontos de alagamento da BR-381 no mapa de inundação. São dois pontos da BR a serem atingidos, caso haja o rompimento da barragem. Quando esses pontos serão instalados? Atualmente, a sinalização é apenas de pontos de encontro? Precisamos verificar, senhor deputado, mas temos certeza, e o nosso PAI-BM e mancha de inundação e pontos de encontro foi auditado. Ele se encontra, sim, com as rotas de fuga sinalizadas, e nos pontos onde a mancha intercepta a via, nós temos pontos de encontro monitorados com a equipe para bloqueio das asas, caso uma fatalidade, um desastre aconteça na barragem. O parágrafo 2º do artigo 9º da Lei 23.291 diz o seguinte, o PAI ficará disponível no empreendimento no órgão ambiental competente e nas prefeituras dos municípios situados na área ajusando a barragem, e suas ações serão executadas pelo empreendedor da barragem com a supervisão dos órgãos ou das entidades estaduais e municipais de proteção e defesa civil. Já o decreto que regulamentou, 48.078, de 5 de 11 de 2020, diz o seguinte, artigo 23, a elaboração, a tramitação nos órgãos e nas entidades competentes e a implementação do PAI devem assegurar a transparência de informações e estimular a participação direta ou indireta da população nas ações preventivas e emergenciais mediante o acesso a todo o seu conteúdo é salvada as informações de caráter pessoal. Paráfroco único, a publicidade do documento e informações será realizada pelo sistema de informação geridos pelos órgãos e pelas entidades competentes sem prejuízo da obrigatória disponibilidade do PAI em meio digital no site do empreendedor e em meio físico no empreendimento, nos órgãos de proteção e defesa civil, bem como nas prefeituras municipais inseridas no mapa de inundação. Ou seja, ela está cobrando essa transparência por parte da empresa. Está lá no site da empresa? Está no site da empresa? Positivo, se encontra no site. Outras ações que a gente também realiza em cima do nosso PAI é treinamento, conversas com a comunidade, que isso acontece em período de tempo. Tem algum link específico no site, o senhor sabe dizer? Positivo. Na página principal do site da empresa. Aparece já na página principal? Não serviria falar o caminho de cabeça. Enquanto o senhor está falando aqui, o consultor está ingressando na página da empresa. Nossa equipe que pode suportar também. Colocar no Google Serra Azul? Colocar no Google Serra Azul, AcelorMittal Serra Azul. Aí encontra o site. O senhor está afirmando que está disponível. Positivo. Bom, espero ter atendido os questionamentos aqui da senhora Daniela. Caso a empresa não se enquadrou aqui no dispositivo da lei, que o faça com a maior brevidade possível. Queremos agradecer a presença do público presente, agradecer a presença, peço desculpa ao deputado Sávio Souza Cruz, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que se faz presente remotamente, e eu acabei aqui, cometendo aqui um erro, e não registrar a presença do deputado Sávio Souza Cruz, que nos acompanha de forma remota. Registro e agradeço a presença do ilustre parlamentar. Quero agradecer a participação do doutor Lucas Greco, promotor de justiça, que neste ato representa o doutor Jarba Soares Júnior, procurador-geral de justiça, do capitão BM, Paulo Henrique, do senhor Afonso Henrique Ribeiro, da senhora Alice Libânia Santana Dias, da senhora Juliana da Silva Pinto, do senhor Wagner de Brito Barbosa, do senhor Carlos Henrique Trindade da Silva. A presidência agradece a presença de todos. Faço aqui um apelo aos representantes da célula vital para que possam agilizar ao máximo o cumprimento no disposto do artigo 13 da Lei 23.291. Eu não gostaria, então, quando a senhora Alice Libânia fala que o processo não foi feito ainda devido aos cuidados que devem ser tomados para a efetivação dessa estrutura de contenção ajusante, que é o que a empresa está encontrando como saída, para depois fazer a descaracterização, se é isso que eu consegui compreender aqui. E essa preocupação é uma demonstração que há risco. A própria empresa diz que, olha, eu preciso fazer a estrutura de contenção ajusante para que eu não possa fazer a descaracterização e acontecer algum gatilho, algum outro tipo de intercorrência, como foi o nome aqui muito usado durante a CPI, nessa barragem, isso acabar se rompendo. Por isso, sugiro à empresa que, na apresentação, no item lá, impacto, onde colocou a estrutura, não apresenta risco de ruptura iminente e não há exigência de novas medidas ou ações adicionais, que a empresa possa rever isso na sua apresentação. Até porque, senão, fica contraditório colocar que não há risco e depois dizer, olha, eu preciso fazer a estrutura de usante, porque, se eu não fizer e for tentar mexer para a descaracterização da barragem, a gente pode ter qualquer surpresa nesse processo. Nós não queremos passar pela experiência dolorosa de ter que representantes da empresa, viu, Sr. Wagner, Sr. Carlos? Estou falando não da empresa que os senhores estão representando aqui nesse momento, que é a Seloma e tal, mas do que nós vivenciamos com a Vale durante a CPI. A gente via, assistia e acompanhava os interrogatórios e sabia que eles estavam mentindo o tempo todo. Mentindo não para o Poder Legislativo, mentindo para a população. E, obviamente, não foi por um acaso que o próprio Ministério Público de Minas Gerais, com um inquérito muito bem elaborado pela Polícia Civil, destaca aqui a participação do chefe do departamento, o doutor Bruno Tasca e os demais delegados que lá trabalharam, fizeram a denúncia por homicídio doloso. Não foi por um acaso que eles chegaram à conclusão. E o Ministério Público também, estadual, da mesma forma. A empresa que foi contratada para fazer a auditoria e dar esse atestado a uma empresa que foi indiciada por fraude pela Polícia Federal. Então, a gente não quer ter o desprazer de tomar nenhuma medida mais, eu diria, contundente pelo fato, a gente percebe, senhor Wagner, que há esforços sendo empreendidos. Isso aqui é fato. Há esforços sendo empreendidos pela empresa. Eu considero que não a contento porque a lei não foi cumprida. Isso é a minha visão enquanto legislador, enquanto tenho o dever também de fiscalizar, enquanto quem participou e for o autor da CPI, da ação criminosa da Vale. Mas a gente percebe que há preocupação e há esforços sendo empreendidos. Não a contento do cumprimento da lei de forma efetiva. Tanto é que o senhor não conseguiu nos responder qual seria o prazo. O senhor não quis ser... O senhor foi zeloso, talvez vão utilizar essa palavra. O senhor até usou uma palavra mais forte, mas eu acho que o senhor foi mais precavido no sentido de não conseguir aqui estabelecer um prazo específico a ponto de depois a empresa não conseguir cumprir esse prazo. Mas eu entendo que já é um prazo longo que precisa ser tratado com efetividade e nós vamos cobrar dos órgãos. Estou aqui produzindo um novo requerimento porque eu achei que a coisa estava muito bem encaminhada e a preocupação é muito maior. Nós vamos produzir uma nova audiência pública para tratar do cumprimento do disposto no artigo 13 da lei 23.291 e também do artigo 4º da resolução Semad-Ferr. O que eu vi, o que eu assisti, o que eu acompanhei e o que eu atestei durante a comissão parlamentar de inquérito é que não havia, havia, na verdade, um compadrio entre a Semad, FEAM e a Agência Nacional de Mineração em relação às empresas de mineração. Vou repetir, havia um compadrio, não havia qualquer fiscalização que o cidadão, enquanto pagador de impostos, poderia falar assim, estou tranquilo porque os órgãos responsáveis estão fiscalizando. Pelo contrário, durante a comissão parlamentar de inquérito é o que eu assisti. esse COPAM, então, foi uma vergonha para mim ter que fazer aqui questionamentos à integrância do COPAM. Não sabiam absolutamente nada que estavam votando, não sabiam exatamente o que estavam votando. Ou, se sabiam, por conveniência, estavam votando e dizendo sim. Eu não sou contra nenhum empreendimento no Estado, quero deixar aqui claro, até porque sei o quanto que o empreendimento gera de emprego, gera de impostos, mas nós temos que ter o cuidado de conciliar a geração de emprego, de impostos, a proteção do maior bem jurídico tutelado, que é a vida, o meio ambiente e tudo aquilo que realmente é a preocupação de todos nós, é a preocupação da Assembleia, do Ministério Público, é a preocupação dos órgãos FEAM, SEMAD, Agência Nacional de Mineração. Para que os senhores possam ter uma ideia tamanha da minha indignação, durante o trabalho da CPI, a Agência Nacional de Mineração tinha apenas dois servidores para fiscalizar todas as barragens no Estado de Minas Gerais. Dois servidores para fiscalizar, ou seja, ninguém fiscalizava absolutamente nada. Mas, infelizmente, tenho que deixar aqui também registrado que a Agência Nacional de Mineração sempre foi um cabide de emprego de indicação dos seus superintendentes por aqueles detentores de mandatos políticos, especialmente por parte de deputados federais. Ou seja, era o deputado federal que acabava fazendo indicação pelo seu partido para que alguém chefiasse a superintendência aqui em Minas Gerais. Então, por isso, a promiscuidade, a vergonha nacional que se revelou durante os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, quero agradecer a presença de todos e eu espero que a Selor Mittal possa entender o nível de preocupação que nós estamos tendo e por que o nosso colega deputado João Leite aportou o requerimento em nome da comunidade. foi por ela que ele aportou o requerimento. A presidência suspende os trabalhos para que providências administrativas possam ser tomadas aqui internas no âmbito da Comissão. Agradecemos a presença de todos e a audiência pública está encerrada. Agradeço a participação de todos e estão suspensos do nosso trabalho. Muito obrigado. ...da Ata e convoca a reunião extraordinária para amanhã às 15 horas para apreciação de requerimentos. Encerro os nossos trabalhos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.